Olá, eu sou Alexandre Sherman, sou astrônomo do Rio de Janeiro e sou vice-presidente da Associação Brasileira de Planetários, ABP. E hoje eu estou aqui para responder uma pergunta de uma das nossas espectadoras do que foi a maior sessão de planetário do mundo. No dia do equinócio da primavera, 22 de setembro, nós fizemos uma sessão de planetário virtual ao vivo e tivemos mais de 40 mil pessoas assistindo. E entre uma dessas pessoas estava a Isis Dutra, de Pindamonhangaba, estado de São Paulo, que nos mandou a seguinte pergunta via chat. Os multiversos existem? Bom, Isis, essa pergunta é muito mais uma pergunta de português do que de astronomia e eu já te explico porquê. Multiverso é uma palavra que é muito usada no contexto da ficção científica para descrever outros universos. Para a gente descrever outros universos, para a gente falar de outros universos, a gente precisa saber o que é um universo. Então vamos pensar um pouquinho o que é um universo. Vou dar um tempinho para vocês aí em casa que estão assistindo e pensarem. É mais difícil do que vocês imaginavam, né? Definir o universo. Mas nós, na cosmologia, que é a ciência que estuda o universo, temos uma definição muito simples. O universo é tudo o que existe. Tudo, tudo, tudo. Não interessa se eu conheço, se eu já ouvi falar, se eu já vi. Não interessa nem se eu posso saber. Tem coisas que a gente nunca vai descobrir. Mas se elas existem, elas fazem parte do universo. Então se o universo é tudo o que existe, faz sentido falar de outro universo? Não, né? O que a gente pensa é que se existe alguma coisa que eu nunca vou chegar, nunca vou alcançar outra dimensão paralela, muito distante, o que quer que seja, mas essa coisa existe, ela faz parte do meu universo. Então no fundo, no fundo, o multiverso é um jeito abreviado, um pouquinho preguiçoso, para a gente descrever a complexidade do nosso universo. Com certeza existem lugares, existem regiões, existem tempos, existem dimensões que a gente não conhece e talvez que a gente nunca vá conhecer. Aí é bacana falar, olha, aquilo ali é um universo paralelo e se tem outro universo, então o conjunto desses universos forma o multiverso. Bacana, bonito, fácil de entender. Mas do ponto de vista científico, o mais correto mesmo, é você se fixar na definição do universo, tudo o que existe. Então se de repente tem outra dimensão, outro lugar, outro tempo, outro qualquer coisa que a gente não conhece e talvez nunca vá conhecer, mas se esse lugar, esse tempo, essa dimensão existe, fazem parte do universo. Então como eu falei, é muito mais uma questão de língua portuguesa, entendeu? A definição da palavra do universo. Se você entendeu que o universo é tudo que existe, então multiverso é um jeito preguiçoso, abreviado, de falar que existem coisas muito maiores do que as coisas que a gente conhece e que talvez a gente nunca venha a conhecer. Então fica a dica para a Isis, fica a dica para todo mundo que está assistindo a gente. Se vocês quiserem saber mais de astronomia, mais de planetários, mais de ciência que está assistindo em modo geral, vem com a gente, vem com a BP.